A Black Friday provocou um boom, um salto de vendas no comércio varejista brasileiro em novembro do ano passado, segundo o IBGE. O crescimento nas vendas foi de 2,9% ante outubro, o melhor novembro de toda a série histórica do IBGE e a segunda melhor taxa da pesquisa iniciada no ano 2000. Setores com forte venda online, eletrônica, com ligação com a Black Friday foram aqueles que mais se beneficiaram da data em novembro do ano passado. Lojas de departamento, de perfumaria, de móveis eletrodomésticos e também super hipermercados. Esse último segmento foi beneficiado ainda pela queda da inflação especialmente de alimentos. Foi a melhor Black Friday para o comércio desde 2010. Segundo a economista do IBGE, Isabela Nunes, muitos são os motivos por trás desse boom causado pela Black Friday. Novembro do ano passado, já se sabia quem era o presidente da república, ou seja, a desconfiança eleitoral já tinha sido superada. A inflação estava baixa, o mercado de trabalho contratando, mesmo que informais. Além disso, a Black Friday começa a se consolidar realmente com preços mais baixos e com uma logística de entrega melhor. Para a economista Isabela Nunes, a Black Friday já está inclusive se tornando a grande data do final do ano e roubando, entre aspas, vendas do Natal. Até quanto o mês de novembro antecipou a receita desse mês de dezembro, como a gente já vem observando ao longo, até 2017. A gente vai aguardar o mês de dezembro e a gente vai poder ter essa medida de quanto o dezembro pode estar sendo esvaziado pelo mês de novembro. De janeiro a novembro do ano passado, as vendas do comércio brasileiro cresciam 2,5%. E segundo especialistas, devem ter fechado 2018 com uma taxa perto dos 3%. Do Rio, Rodrigo Viga.